Aí pessoal, aqui ficou pronto, olha só o Funny Creek, vamos mostrar ele pronto a vocês, já de cara Danielzinho, vira ele aí, vira ele aí, isso, olha que cortezinho trilateral maneiro gente, coisa linda, por que que chama trilateral? Porque são três lados pessoal, é a pintura trilateral, isso aqui ó, vira o outro lado aí para a galera ver, o de baixo, aí começa no azul, aí depois ele vai para qual? Vai para o amarelo né, aí vai para o vermelho e termina tudo em vermelho lá em cima, é, combinando com os tons da capa né, a capa tem esse vermelhão, puxa para o amarelo e tem esse azul do cabelo do palhaço aqui do Clancy né, aqui ó, que é o mesmo azul da lombada, olha só que coisa linda, ah, verdade Daniel, É, aqui é tudo pensadinha, que legal cara, é verdade, e até o, como é que é o nome disso aí, que a gente pega o cabeceado, cabeceado, aqui é, cabeceado, colocamos o cabeceado vermelhinho para sumir mesmo e combinar aqui né, aham, aham, desse lado aí, é, pena que não dá para colocar dois de uma cor diferente né, isso, dois de cor diferente, tipo botar um azul na outra ponta, não dava, mas aí qual que a gente, qual que a gente, colocou vermelho, porque é o mesmo vermelho aqui da lombada, tá vendo ó, ah sim, é, onde fica embaixo o lobo do pipoca, É, vermelho, verdade, e lá em cima onde fica o logo do, do Stout Club, do Stout Club, verdade, verdade, ficou bonito né, ficou muito bonito, pessoal, hoje no Saga da Editora, então, nós vamos mostrar a chegada desse mais novo lançamento nosso, outro quadrinho nacional que vem para o catálogo, o Pipoca e Nankin, que é o Fun Creek, dessa galera talentosa aí ó, Rafael Albuquerque, Eduardo Medeiros e o Rafael Scavone. Um detalhe também, é que nessa capa está o palhaço Clancy, quem lê vai saber o que que ele é, ele é o xerife do desenho animado Fun Creek, né, desenho animado este que a personagem vai parar dentro, no mundo dele, e aí, ah, eu não estou conseguindo pegar aqui mano, mas tem verniz, deixa eu ver se eu consigo pegar daqui. Vou jogar para a luz ali, acho que dá para ver hein. Não dá Daniel, ah tá, agora deu, deu, aí, agora deu, aí, aí, isso, tem verniz só nas partes do palhaço que estão na luz, então tem na estrela de xerife, tem na pontinha do nariz, no olhinho lá, esses são muito pequenininhos, não vai dar para ver, só quem tem em mãos mesmo. Só o brilho, né. E tem no Czinho do chapéu dele, esse dá para ver, balança um pouquinho aí, aí, esse dá para ver, e claro, no logotipo do produto também tem. E no nome aqui dos autores. O nome dos autores também? Também tem. Ah, legal, legal, né. Conceito, né pessoal, a gente orçou com verniz, falou, vamos aplicar o verniz como? Vamos aplicar dessa forma, né, deixa eu mostrar o verso aqui ó, aí o logo do Stout Club do Pipoca, que venham mais parcerias com eles, né. Ah, sim, ficou super bonita, né, combinou esses logos aqui ó, parece que eles ficaram bem orgânicos, assim, parece que foram feitos para isso, né. É, encaixou. Ficou muito legal. Por que que não saiu com o logo Pipoca e Nankin original, né, o original Pipoca e Nankin? Que como vocês podem ver, está formado aqui ó, compila as edições 1 a 5 de Funny Creek, foi lançado originalmente nos Estados Unidos, em 5 edições, pelo Comixology, né, o serviço da Amazon, de e-book. Ó, tem frase do Jeff Lemire e do Carl Cashel, e um vernizinho aplicado aqui só no show, tem que continuar, só um detalhe. Legal que tem do Jeff Lemire, que a gente já lançou a obra dele, que é Ninguém, até nós colocamos aqui, e o Carl Cashel, ele trabalhou na Academia Gotham, que é uma série criada por um artista que tem na casa aqui nossa também, que é a Beck Cohn, né, que lançou o Por Deus ou Pelo Acaso. Inclusive, o Por Deus ou Pelo Acaso também tem formato americano igual ao Funny Creek, dá pra colocar lado a lado na prateleira fazendo parzinho. Exato. Olha lá, olha que abertura legal. Ficou muito legal. Pessoal, lembra que nós falamos o seguinte, que isso aqui é um show, é um desenho animado, né, e a personagem vai, é a Lily, né, o nome dela, ela entra no desenho? Olha aqui, então quando você abre o livro, nós colocamos assim, né, o logo da abertura do desenho animado. Como se tivesse acabado de começar o desenho. Começou o desenho, a vinhetinha, né? Faz uma homenagem aqui ao Lunay Tunes e tal, né? Isso, agora mostra a última guarda. Aqui, ó. E aí na última guarda, quando acaba o gibi, isso é conceito, hein? Conceito. Isso é conceito, isso é pensado, a gente pensa em cada detalhe, né, galera? É, e faz relação com o final da obra mesmo, né? Sim, exatamente, quando acaba o desenho, acabou o gibi, é como se tivesse acabando o desenho, tá desligando a TV, saiu do ar o programa. Isso ficou muito legal, cara. Tipo, cara, sacada de gênio, hein, do Danielzinho, a gente tem essa ideia aí. Aí a página aqui, vamos folhear pra vocês verem, ó, a primeira página, só a folha de rosto, né? O abre, né? Dá uma virada aí. Aqui os créditos, os bonitões. Também mantendo o conceito da história toda. Teve tradução do Fabiano Denardim, letras de agrimação do Gustavo Figueiredo, revisão do Audacity Júnior, assistente de edição agora tem o Rodrigo Guerrino e a Gabriela Cato, edição do Danielzinho Lopes, direção editorial Pipoca e Nanquim. O peço na Ipsis. Na Ipsis. Que formulou esse esquema de corte lateral para esse produto, né? Eles nunca tinham feito assim com três cores. Não, não. Lá na Ipsis, né? Uma cor só é super convencional, a gente já fez alguns produtos, no Dragão Negro tem, no Floresta das Aves Retorcidas tem. Tem. Duas cores. Marada Mulher Lobo tem. Também tem. Duas cores, é assim. Tem algumas outras editoras que já fizeram, mas com três cores assim é uma coisa do Pipoca com a Ipsis mesmo. Bom, e aí seguindo, olha só que legal o que nós temos aqui nessa página. Atravessando o Riacho. Olha aqui quem quer o texto. Aqui, aí vocês vão entender o que chama Atravessando o Riacho. O texto é do... Fernando Caruso. Fernando Caruso, exatamente. O ator, galera. E aqui, ó, a capa original, né? Todos os capítulos, eles abrem com as capas das cinco edições originais do Daniel. Sim, e os desenhos são tão bonitos, né? Aí a gente tirou todo o lettering e tal, os créditos, e deixamos só o desenho mesmo. Malu, olha essas cores impressas, que maravilha que ficou, velho. Ficaram sensacionais, Bruno. Olha isso, olha o trabalho do Dudu Medeiros, gente. O papel é super gostoso, pegou super bem a cor. Olha aqui a capa, uma outra capa, sim. O Dudu Medeiros e da colorista, como é o nome dela? É a Priscila Tramontano, cara. Verdade, olha o trabalho deles. Ela fez um trabalho sensacional, cara. Pelo amor de Deus, cara, muito bom. Olha aí, ó. É, olha lá, ó, galera. Ficou bonito, hein, mano? Ficou espetacular, cara. Que acabamento, cara. É, pra... Lindo, lindo, lindo. Pra quem é colecionador, fica realmente babando, né? Os caras, eles tinham visto até agora a obra deles lançada só digitalmente. Aí o Daniel fez um call com os caras, mostrando a edição impressa. Falei, nossa, como o impresso fica diferente, né? Fica mais impactante você ver essas cores impressas. Bonito demais, cara. Demais, né, cara? Aqui, pra não dar spoiler, eu vou pular um pouquinho. É, pula tudo isso. Pra mostrar os extras. Olha aí, ó. É a abertura, ó. Tem um caderno de esboços do Edu Medeiros, com vários concepts dos personagens. Aqui tá a Lily, o Andy, que é o melhor amigo dela. Aham. O Clancy. Tá legal ver como mudou, né, cara? Como evolui o personagem, né? Olha aqui, ó. Era muito diferente. Parecia meio que o Bozo no começo, ó. Aí tem vários tipos de cabelo escolhidos e tal. Aham. O Code também mudou muito. Teve algum momento aí que os caras pensaram em deixar ele com o visual do palhaço também. Ah, ser outro palhaço. É, é. Tem vários detalhes legais aqui, ó. A Betsy, o Code Joe, que é o vilão do... Ele também era pra ser palhaço, olha só. Deixa eu ver. Ah, é verdade. Também era pra ser palhaço no começo. É, é. Legal. Tá mudando, né? Tem teste de cores e arte final. Tem um conceito dos cenários do Edu Medeiros. É bem completo nesse sentido do... Parece até foto, mano. Parece, né? Caraca. Aqui, ó. Thumbnails de Funny Creek. Um, né? A primeira edição. É. Thumbnails nada mais são do que a página em miniaturazinha. Eles rabiscam como vai ser a narrativa antes de sair fazendo em formato grande. Isso. E aqui eu acho muito legal que é a produção de uma página de Funny Creek. É. Aí tem... Passa um roteiro. Tá aqui. Deixamos tudo certinho. Passa dois, o layout. Que é muito parecido com o que tá aqui na thumbnail, né? É, na verdade o layout, quando tá fazendo assim, é a thumbnail. Isso, ó. É igualzinho. Você vê essa página aqui. Aí tem o layout. Aí tem o lápis. O lápis já aplicado. A arte final. Aham. As cores. As cores e o letrenamento. O letrenamento. Legal, né? Aí tem aqui uma arte da Priscila Tramontano também que ela fez de pin-up. O primeiro teaser do projeto que eles fizeram pra... Inclusive pra apresentar a ideia aqui pra gente. E biografia dos envolvidos. E todo mundo envolvido. É. Ficou lindo. E aí termina a obra. Esse processo de página, né? A evolução da página. A gente fez um vídeo no canal bem legal, só que mostrando ao invés de ir no Funny Creek, no Ogiva, né? Exatamente. O meu quadrinho. O que nos leva ao próximo tema desse Saga da Editora, inclusive. Ao próximo tema. Eu vou sentar. Senta. Eu sou de cameraman aqui, ó. Mas antes de ir pro próximo tema, encerra o Funny Creek. Como é que tá? A galera já tá recebendo? Como é que tá isso daí? Já. Já tá recebendo. No Instagram o pessoal tá pirando, adorando. Todo mundo fala muito do acabamento. E agora com o tempo estão falando da história também, cara. Então se você curtiu, já deixa a sua avaliação lá na Amazon. Posta a sua foto no Instagram. Marca o Pipoca. Marca o pessoal. O Stout Club. O do Medeiros. O Rafael Buqueque. O Scavone. Eles estão super participativos também. O pessoal pergunta, eles respondem. Então se você curtiu, faça a sua postagem aí. Divulga pra galera também, porque ajuda muito aqui o canal. É, só usar as hashtags unidos pelo PN, Pipoca e Nankin e Funny Creek. Exatamente. Beleza? Olha que legal. Então tá legal. Pessoal, agora vamos lá. Ogiva. Ogiva. Nós anunciamos recentemente a mais nova pré-venda do Pipoca e Nankin. A Fortaleza Móvel. E o Mundo Subterrâneo. Isso. E depois dessa vem o Ogiva. Isso. Muita gente perguntou quando vem o Ogiva, né? O Ogiva, ele vem oficialmente dia 6 do 11. É, eu respondi algumas pessoas em redes sociais falando que ia ser 1 do 11. Isso. Mas ia ficar muito próximo de Fortaleza Móvel, que você tá com a Plotter aí, inclusive. Que ainda nem foi liberado. Aliás, no dia dessa gravação, foi liberado pra gráfica agora, né? Acabou de ser. Tá começando a rodar lá na gráfica. Então ia ficar muito perto. Aí nós falamos, bom, vamos afastar um pouco o Ogiva pra não conflitar a galera, não ficar gastando muito na sequência, né? Isso. E o Ogiva, então, vai abrir no começo do mês que vem, então. Dia 6 do 11. Dia 6 do 11. É, e aí uma vai chegar no dia 23 de novembro, chega a Fortaleza. Isso. E aí o Ogiva chega só em dezembro. Você paga em meses diferentes. É, a gente tem essa preocupação também pra não pesar no bolso do consumidor, da galera que quer ter toda a coleção do Pipoca e Nenquim, né? É, mostra a outra, coloca que ela é mais bem impressa. Ah, não, é que eu vou mostrar que é um processo super legal. Já que a gente falou bastante do acabamento do Funny Creek, aqui é a prova de cor, né, que chama. Aqui é pra gente ver como é que vai ficar impresso mesmo em alta com as cores definitivas, né? É. Aí a Ipsis, no caso, né, que tá imprimindo esse material, imprimiu o Funny Creek também, eles mandam essas provas aqui, né? Uma prova dela normal, uma prova do verniz. E olha só que legal, nessa lombada vai ter esse verniz aqui, que é um verniz de textura. É parecido com o trabalho que a gente fez no Blood do Pipoca e Nenquim. Não é um verniz que interfere na obra, vamos dizer. Só aquela texturinha, né? É, ele vai estar impresso com verniz, só tinta invisível. E aí a pessoa vê assim, ó, como eles mandam a prova. Tá vendo? Tudo que é verdão nessa capa aqui é verniz. É onde tá o vernizão aplicado, olha lá, ó. Olha que legal, ó. Eles tem que bater pra ver se não tá sambado, né, o verniz. Se não tava casando com o desenho, ó. É isso aí. Ô, da hora, hein, Daniel? Da hora, né? Esse morcegão atrás aqui do Mundo Subterrâneo, todo envernizado, vai ficar show de bola. Vai ficar muito louco, Caio. O que que é isso? Vai ficar muito bom, mano. Então, é por isso que a gente tem um acabamento tão legal e os livros ficam tão bonitos. Porque a gente se preocupa mesmo com todos esses detalhes de processo, né? Aham. E o... mas do Ogiva... Então, Fortaleza Móvel e o Mundo Subterrâneo está agora com 30% off. Tá, tá. Certo? R$59,90 por R$41,90. Pressão pra ter essa maravilha de HQ argentina. R$41,90 agora na pré-venda, tá bom? Vamos deixar nos cards, na tela final, o vídeo em que a gente apresenta essa obra. Isso. Deixa qualquer um que vê o traço babando. E a história, vão por mim. Vão por nós, na verdade. Ela é demais, galera. É um filé, cara. É um filé. É um petardo, Drago. É um petardo. Quando chega o final lá, o torneio que acontece, é torneio, velho. Nossa senhora, o torneio de gladiadores. É muito louco, mano. Sensacional. É muito bom. Gibizão mesmo, cara. E aí, na sequência, o Ogiva. É. O Ogiva, então, dia 6 do 11, com a chegada da obra, no dia 4, mais ou menos, de dezembro? 4 de dezembro. 4 de dezembro, né, que vai chegar, né? É próximo aí da conclusão do Adolf e do Satsuma, né? Isso, o Recado a Adolf, número 2, ele sai também em dezembro. Isso. É o último quadrinho que chega pra galera, inclusive, no ano. É antes do Natal. Exatamente. De 18, né? Exatamente. E antes, no comecinho de dezembro, mais ou menos perto do Ogiva, chega o Satsuma Kishiden, volume 3. É. Né? Antes disso, em novembro, sai o Satsuma Kishiden, volume 2, e o Fortaleza Móvel e o Mundo Subterrâneo. Nossa, vai ser uma sensação de dever cumprido, hein, Drago? Vai. Quando completar essas séries todas, lançar esses projetos. 2021, abrir só com o Tartaruga Ninja pendente pra lançar mais dois volumes, né? É, mas em dezembro vai ter, já tem dois vídeos aí, anunciando os primeiros lançamentos do ano que vem, né? De janeiro, abrindo as pré-vendas de janeiro. E olha, eu vou falar a verdade, é um negócio, dois negócios, assim, impressionantes, que precisava voltar pro mercado brasileiro, porque são, olha... Janeiro já vai chegar arrebentando a boca do balão. Arrebentando a boca do balão. Não é? É. E na verdade não vai chegar com duas, vai chegar com quatro. É, mas aí você já tá falando demais, eu acho. É, porque a gente vai abrir todo ano inteiro, né, mano? Já abre o ano inteiro. Igual a gente fez com o Satsuma, faz a legada Adolf. É. As séries aqui a gente abre já completa, geralmente. O bicho vai pegar, cara. Vai, vai ser massa, mano. Ó, você falou do Satsuma 3, a gente tem um recadinho pra dar também do Satsuma 2. 2. É, eu falei do 2 também, que vem em novembro. Só pra concluir, o Tartarugas também vem no final de novembro, né? Tem o Tartaruga Ninja 2 também, dá pra entregar. E a gente falou que é 2 por ano, então ano que vem sai o 3 e o 4, e depois 2022 o 5 e o 6. É, dia 23 de novembro chega o Fortaleza Móvel, e dia 30 de novembro chega o Tartarugas 2. Tartarugas Ninja 2. É, essa programação. E no dia 12 de novembro, Satsuma Gishiden número 2. Isso. Ou seja, começo, meio e fim do mês. E isso é um atraso, né? Teve um atrasinho, era pra chegar antes, né, Daniel? Era pra ter chego, agora é dia 28, agora. Ah, era pra chegar em outubro agora. 28 de outubro. Só que atrasou, quem já conferiu o livro sabe a qualidade que ele é, o tamanho que ele é, né? Ele é um mangá gigantesco, com um acabamento super especial de sobrecapa, o verniz e tal. O marcador de página. O marcador de página inserido e tal. Ele atrasou um pouquinho, por conta de processos gráficos, mas vai chegar dia 12, ó, do jeito. Dia 12 chega na Amazon. Aí depois de um tempo ter a acomodação do estoque deles lá, e eles começam a enviar pra galera. Provavelmente a data, agora, né, se você for lá na Amazon, a data já tá atualizada. Ah, sim. E a Amazon sempre avisa todo mundo que fez a pré-venda, né, que vai rolar um atrasinho e tal. Mas é legal avisar aqui também no canal, né? Sim, já tá avisando aqui, né? Pra pessoa não estranhar e tal, porque é pro melhor pelo produto mesmo, pro livro, né? É, tá rodando lá na gráfica e vai ficar bonitão quando chegar. Vai ficar espetacular. O Golf ficou o primeiro, né? Imagina depois de chegar... Cara... Nós vamos encerrar 2020 com os três na prateleira. Imagina que lindão que vai ter lá, cara. Vai ter esse tamanho. Só o Satsuma vai dar isso aqui, mais ou menos. Não, não dá tudo isso, cara. É gigante, é gigante. Mas o Satsuma mais arrecadado dá isso aí. É, muito grande, cara. Dá bastante coisa. Sim, ó. E o 2 tem umas histórias que são sensacionais, cara. O volume 2? O volume 2. E nesse momento estamos revisando o 3 também. O 3. Nossa senhora, muito legal. Você já terminou, Daniel? Já terminei. Já terminei. Ah, bifo. É épico mesmo, né? É épico, é épico. Faz jus à fama, faz jus ao barulho que fez. É muito personagem, né, cara? É muito personagem. Puta, é sensacional, cara. É. E a conclusão da coisa das obras, da represa e tal, puta, é muito legal, cara. Tem momentos, assim, emocionantes mesmo. É, e agora nós estamos aí muito ansiosos pela pré-venda do Ogiva, que é o primeiro quadrinho 100% original do Poc Nenkin. É, efetivamente. 100% mesmo. Roteiro aqui, Bruno Zago, arte do Guilherme Petreca. Edição, Daniel Lopes, Alexandre Calari e Bruno Zago. É. Processo do zero, galera. Eu mal, Danielzinho, às vezes eu falo pra minha esposa lá em casa. Eu mal acredito que tá pra chegar a hora de eu ver isso pronto. Falta muito pouco. Um negócio que eu tô trabalhando há quatro anos, mais ou menos, cara. Falta pouco. E eu tô trabalhando há quatro anos, mas eu e o Gui, o Gui entrou no processo faz dois anos já. É. Foi em 2018, final de 2018 que ele entrou no negócio. Você vai chorar quando eu ficar pronto? Não sei, não sei, Danielzinho. Chorar não, mas... Eu tô te cutucando pra você chorar. Não, faz isso não, cara. Mas emocionado eu vou, mano. O que que é isso? Tem um padrinho próprio, velho. É. Eu sonhava em ser com a Denise desde que era molequinho, mano. Nossa, e aguarde o vídeo da pré-venda que a gente vai explicar também como ele vai ficar. Vai ficar muito bonito, né? Vai. Já tá alçado, já tá fechado. Vai ficar elegante, bonito, bem preso. Tamanho do Roseira, medalha engenha, né? Exato. E outras histórias. Exatamente. Aliás, vamos encerrar o vídeo dando parabéns para Jefferson Costa. Nossa, o Jefferson tá arrebentando a boca do balão, cara. Primeiro foi o HQ Mix, o bichão lá, né? Lavou o ego, indicado a tudo, né? E agora concorrendo entre os 10 finalistas do Jabuti. O prêmio Jabuti, com o Roseira, medalha engenha, outras histórias, pessoal. Jabuti, o maior prêmio de literatura do país, tá lá Jefferson Costa e o Roseira, medalha engenha. Tá lá também. Sensacional, cara. Parabéns, Jefferson. Parabéns. Espetacular, cara. E que vem é mais projeto do Jefferson aqui pra hipóquia e nanquim também, né? Virá, virá, virá. É? Bom, farão em novos projetos ano que vem. Lembrando a vocês, senhores, se tudo der certo, teremos 3 lançamentos por mês, hein? Isso. Plano de expansão aí. Exceto janeiro. Janeiro vai ter 2. Janeiro serão 2, que nós vamos anunciar em dezembro. E aí dali pra frente, 2 e 1 mangá. 2 e 1 mangá, 2 e 1 mangá, 2 e 1 mangá, 2 e 1 mangá. Se tudo der certo ainda, Daniel, o plano desse ano eram 30 obras, lembra disso? É, é. E aí veio a pandemia e aí nós não conseguimos fechar com 30. Nós vamos fechar com 25, 24. Pois é. Calma, não fiz a conta agora antes de gravar, mas mais ou menos isso, né? Tem projetos e projetos, né? Tem algumas coisas que só fica atrás, a gente precisa jogar pra remanejar, jogar pra depois e tal. Por exemplo, esse ano era pra ter mais 3 novidades, lembra que nós falamos? Mais 3 novidades não, mais 3 lançamentos. É, é. A ideia é essa, mas pode acontecer de mudar uma coisinha ou outra aí, mas pensem nisso, pensa que vai ser esse padrão. É, e ano que vem, falando em original Pipoca e Neckim, vai ter bastante. Além do Arena, do Alexandre Calari, vai ter mais alguns, que inclusive eram pra ter saído esse ano, não deu, foram remanejados pro ano que vem. Vai ter bastante original Pipoca ano que vem, hein? Vai ser espetacular. Esse ano foi brilhante, o ano que vem vai ser tão bom quanto e a gente vai chegar chegando. Então, basta dizer que os dois primeiros livros do ano são, assim, clássicos absolutos e, na sequência, tem aniversário de quem? Robert Howard. Vamos deixar passar essa nota especial? Não vamos deixar passar. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, se preparem que, olha... Aí a galera pede a volta do Estevão Baruto pro catálogo? É, é. Vai rolar. A galera pede Howard? Vai rolar. A galera pede Frank Frazetta? Vai rolar. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Danielzinho, véi. Olha que ano, gente. Vai ser maravilhoso. Vai ser legal. Então, fiquem conosco. Não deixem de se inscrever aqui no canal e darem uma olhadinha nas pré-vendas que estão acontecendo aí. A Fortaleza, Tartarugas 2, Satsuma 2 e 3, Recada Adolf 2, Logo Logo Ogiva. E lembrando, Recada Adolf, coloca os dois no carrinho. Na tela final da compra, você ganha 30% off. Isso. 1 é 15%, 2, 30%. Satsuma Gishiden, mesma coisa. Coloca o 1, o 2 e o 3 no carrinho. No carrinho não aparece desconto, mas você segue pra tela final da compra, aparece 30% off. E aí você vê só, o Recada Adolf 1 já saiu e o Satsuma Gishiden 1 já saiu. Então você paga esses imediatamente e o 2 e o 3 do Satsuma e o 2 no Recada Adolf, somente quando for enviado pra você. É. Tá vendo só como é bom no fim das contas? É isso que é. A promoção do 30% off dura muito mais, né? Dura bem mais. Enquanto que a do Fortaleza Móvel tem tempo limitado, 30% off. Dá uma olhada aí na descrição pra não perder esse tempo aí. Depois cai pra 20%. Compartilha com a gente sua opinião sobre Funny Creek. É sempre muito legal conversar, trocar uma ideia e saber o que o pessoal acha. Sigam os caras no Instagram, todos eles têm Insta, viu galera? Todos têm Instagram. Inclusive mencionado no final do livro, todos estão informados lá. É isso aí. Daniel, vai encerrar aqui que tá com a bateria no fim. Vai lá. Tchau, gente. Valeu. Tchau, valeu pessoal. Próximo Saga Editora, tamo de volta. E lembrando, toda quarta, sexta e domingo tem vídeo, hein? Esse aqui é vídeo extra. Demorou. Abraço. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto